Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Então fala galera, beleza? Looooks, chotar meu vídeo de computar pra vocês galera No vídeo de hoje Bom galera, só quero deixar claro realmente que eu tô sem net Talvez não sei quando esse vídeo vai sair Eu tô sem net no momento, tô gravando por dados Então vamos lá ver o que a gente consegue fazer aí Hoje vamos trazer o review da nova atualização aí O review da arma Eu não sei nem o que veio na atualização na verdade mano Eu nem sei Porque eu tô muito tempo sem jogar BF A última vez que eu joguei BF eu vi algo de BF E foi no último vídeo de BF Que eu fiz no canal aí Que eu acho que foi jogando com alguma arma aí Mas beleza galera, então Bora aí, se eu não me engano acho que a Shuriken e a E a E a Kunai foram removidas né Ou foi só a Shuriken, não sei Não sei, eu sei que aconteceu isso Teve algumas outras coisas aí Agora tem round também no modo hardcore Um monte de outras coisas Mas o foco hoje é a nova Sniper aí Que até que enfim vem uma Sniper decente pro jogo né E o nome dela galera é BRT-HS1 Mas como não tem os direitos oficiais da arma O nome real dela é Barret Ou Barret ou Barreta Meu irmão, pra quem não conhece a Barret É uma arma aí que usa .50 A bala dela é .50 Sabe o que é um .50 meu irmão? .50 é aquela bala que faz um furinho Na sua frente e atrás faz um arromba Ou melhor, arranca sua cabeça mano Melhor É assim que acontece mano Porque a Barret o bagulho é louco Então vamos comprar essa desgraça aí velho É uma arma norte-americana Ela foi usada aí pros Snipes né É claro que é pros Snipes Que seria mais pro que? Pra um tanque de guerra? É mano, pra ser .50 Dá pra ser tanque de guerra mesmo Então vamos lá A gente já ganhou nossa skin aí Compramos aí com gold pra caceta Vamos procurar uma partida aí Ver o que a gente faz Ou se a gente sabe jogar ainda né Então fui Bom galera, chamamos a partida aqui cara No Uba Direi aquele Ubazinho gostoso Cacete mano Tamanho dessa arma velho Meu pai amado Acertei o primeiro tiro meu irmão Joga o fino do fino mano Pelo amor de Deus O que importa é que eu acertei o primeiro tiro Mas tomei o segundo Então tá tranquilo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bota o mirão aqui Cacete Meu irmão Tu sente a pressão Da arma Jesus, o cara voou Mano Calma, cadê o cara Meu Deus Velho, tu sente Não, isso que é uma barret Isso que é uma barret Tu sente a pressão da bicha Tu dá o toque Tu vai pra trás velho Frenético, gostei Gostei da arma Vamos lá, tem mais alguém aqui? Não, vamos dar um Tá vindo alguém costa hein Ó Ah não, tá não, tá não Ai, minha mira bugou Tá tudo bugando Que horror Acertei uma Errei segunda E errei Errei terceira também Beleza mano Vamos acostumar aqui com o BF de novo Mano, você dar o tiro Cara, é muito Sei lá, é tenso É tenso Tem um cara vindo aqui Passou direto Passou direto Eu vou deixar ele Vou deixar ele Eu quero pegar o maluco daqui Olha o cara voando Mano, que isso Mano, essa arma é bugada Não é possível Você dá o tiro no cara O cara sai flutuando Calma Se não, os caras aparecem Os caras não aparecem Olha, olha mano Aí fica bugando Fica tenso Fica bugando Fica tenso Dá o ruxadão Mata o cara aí, mata o cara aí Matou, matou Nice Tem um cara aqui Cadê? Caraca mano A tela A tela chega pra trás Cara Não, hardcore Eu gostei Ela é pesadinha Tem um reload Meio demorado Ah mano Aí trolou Sem cegar Pô vagabundo Calma, errei Acertei Acertei Nossa velho Esse aí perdeu a cabeça Perdeu a cabeça Meu irmão Tem um cara atrás de mim Então vem Então vem fazendo a mão Eita priula Ah não Deu facada Trolou hard Olha o buraco Minha chazinha Meu Deus O cara não morreu Eu dei a facada Ele não morreu Ah, trolou hard Trolou hard Eu dei a facada No cara Ele não morreu Aí trolou hard Trolou muito hardcore comigo Ó, mas eu gostei Mano, eu gostei Na 9 barra 3 O único problema dela Que ela É pesadinha Cara É o único problema Olha, meu touch Tá bugando muito Cara, meu Deus Mas tá bugando Até demais Você sabe porque Meu dedo tá suado Nossa, filhão Ah, mano Ai, mano Caramba Ai, mano Caramba Certo tiro Lookshot Ai, só tem uma bala Acabou, filhão Ah, desert Desert nele Recarrega agora Beleza Puxou o cara secundário Snipe não faz isso Snipe não puxa secundário Ah, tem a granada no meu pé, mano Ah, tremeu a mira Acertei Igual o cara voando, cara Mano, que isso, velho Beleza Que é 1.50 Não precisa fazer O cara voar E recua Recua, recua, recua Tijolo Recua o tijolo Recarrega isso aí agora Mano, freneta Gostei da Snipe Gostei da Snipe O único problema dela É que é esse Eu não sei Esse recuo dela É doido Eita Ô, beleza, filhão Triple kill Gostei Ah, não Acertei, velho Acertei Beleza Caramba, meu irmão Ainda tem uma Noçãozinha de Snipe, né, cara 20 anos sem jogar Calma, errei Tem outro Ah, ele voltou Olha, meu toro está bugando muito, cara Acho que é porque eu estou com o dedo suado, mano Tem que dar aquela limpada na tela Mas eu não vou limpar a tela agora, não Estou com preguiça Cara, gostei da Snipe Cara, gostei da Snipe Quem quiser comprar essa merda aí Eu recomendo Vou dar uma limpada no Toach aqui, galera Espera aí Beleza, porque O Toach está molhado Ai, estou caindo nas minhas costas Volta Nossa, meu irmão Estava limpando o Toach Toma essa bala aí, filhão Ah, eu acertei, hein Beleza Toma Ai, 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 ai Não Mano Muito boa a Snipe Eu gostei Quem não gostou Tem problema O único problema dela é que ela é um pouco grande Realmente Mas a Barret é grande Se a Barret não for grande É estranho Nossa, como é que eu errei esse tiro Calma Olha o cara voando, mano Ah, velho Roubou minha kill Calma, 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 calma Tem cara nas costas aqui Eu acho Para de me dar tiro, demônio Vamos ver se tem alguém aqui Botou o mirão Passou, 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 passou Passou, vasculhou Não curtei ninguém Bota a mira de novo Só Eita Ah, mano Pô, mas as vezes tu acerta o tiro Não aceita, velho Tá ligado 21 barra 5, cara Gostoso Gostoso Ai, granada Cara Beleza, explodiu Nice Bom, vamos na árvore lá Vamos na árvore Acho que tem cara lá, mano Nossa, velho Olha isso, gente Olha o que uma Barret faz com o cara, velho Meu Deus Meu Deus Essa arma é do demônio, mano Dá medo ela, cara Dá medo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tô gravando nos dados Nossa, toma Mano, tô gostando dela O mais engraçado é os caras voando Opa Meu pai amado Peguei os caras aqui pra caceta Peguei muita gente Foi 3, né Foi 3 ou 4 Sei lá Piresguim, granada Toma no meio do miolo Toma Eita, preula Tem mais? Ai, não, não, não Não erra não Não erra não, Lukeshot O cara tá parado, Lukeshot O cara tá parado, Lukeshot Você é muito ruim, cara Você é muito ruim, cara Os caras me chamando ali Oi, mano Oi, Lukeshot aqui Eu mesmo Toma Pega naquele pixel maroto Calma Calma Ah, dane-se Vou dar ronchada Vamos dar ronchada Opa, tem um cara aqui Recarrega, recarrega, recarrega Recarregou bonito Gostoso Boteu no mirão Caçou o cara Ah, mano Aí não Aí trollou Dane-se Dane-se Só vai Só vai Toma Foi um Aí tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Nossa 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 Toma na boca, filhote Mano, eu tô amando essa snipe Eu tô amando Tá dando até vontade de jogar só o snipe Frenético Calma Não, não tô vendo o cara Então recua Então recua mesmo Recua que tem um cara aqui também Tem um cara aqui também Nossa Tomei, tomei, tomei Toma quanto aqui? 34 barra 7, mano Com 160 de ping, mano Muito bom, cara Quem quiser comprar a snipe Repito Pode comprar, mano Eita, cadê o cara? Calma Dá, dá um no scope Dá um no scope nele, mano Olha o outro ali Calma, calma, calma Calma, recarrega Recarrega, recarrega Mano, assim Eu não sei Pra vocês que jogam no kickscope Eu não sei se essa arma É boa para kickscope Porque também, né Não tô fazendo kickscope Então Beleza, acertei Eita Nossa, o cara Cogou um merda aqui Calma, recarrega Vamos recarregar Vamos dar aquela ruxada agora Cara, muito boa, velho Acho que vai vir cara a costa Acho não, vai Toma Mano, frenética Frenética Calma, errei Como ela não tem aquele bagulho Como ela é uma semi-automática Não tem aquele bagulho Fica muito boa de dar tiro com ela, cara Ah, mano O cara teleportou ali Eu acertei esse tiro 37 barra 8 Toma com o ping um pouco alto também, né Tem isso Ah, mano Pensei que tinha acerto Pô, tomei um susto, mano Dei de cara com o maluco, mano Vai vir aqui? Então vem Então vem 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 Ah, não Lookshot Aí trolou Lookshot Ele acertou Trolou, não Ainda bem que deu tempo Mano, os desenvolvedores acertaram nessa arma Ela não é OP O granada pra zoar aqui, cara Ah, mano Morri Ela não é OP, cara Ela não é OP Assim, no caso de ser muito rápida pra dar tiro Ela demora Se o cara Ó, foi colátero, mano Ainda deu um colátero Bota a cara 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 Beleza Ué Ué Não morreu não, velho Beleza Acertei o outro Toma, vamos recarrega Recarrega o tijolo Recarrega Recarrega Apesar que tinha 4 barras Não precisava recarregar ainda, né Toma Beleza Beleza Calma Meu touch bugando aí Não atrapalha, né Tem outro cara Tem outro cara do meu lado Boa, time Ah, mano Não vi outro Era pra eu tirar a mira Vai acabar a partir de agora 44 barra 11, galera Até que tá freneto Quero fazer as últimas kills, hein Quero fazer as últimas kills Ah, eu tô pensando que é Que é pub, não é pub, não, filho Tem bullet drop nisso aqui, não, velho Pô, tá pensando que é pub, tá na Disney Acabou a partida, galera Então, beleza, galera Foi 44 barra 12 aí Minha opinião sobre a arma É uma arma muito boa, cara Eu gostei de jogar com ela Ela é meio pesada, assim Mas a movimentação dela, Camila Dependendo da sua sensibilidade Fica muito boa Eu gostei da arma Se vocês quiserem aí comprar Pode comprar Uma boa arma E... Eu não acho que não tem necessidade De proibir ela em... Em... CW, CB O que vocês jogam aí Não é necessidade de proibir ela não Porque era uma arma muito boa E eu gostei dela, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Desculpa pela ausência de vídeo, galera Mas... Sem net Fica difícil gravar aí O pá vídeo Mas é isso aí Valeu, falou E até mais Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!